Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mão de obra qualificada. Prefeitura promove quase 30 cursos profissionalizantes no mês de agosto. Tecnologia a serviço da população. Mais de 100 hidrômetros oferecem medição de consumo à distância na cidade. E ainda, atenção artistas locais. Inscrições para o concurso de Presépio 2023 começam amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com quase 50 turmas distribuídas em 7 centros profissionalizantes, a Prefeitura de Uberlândia está com 27 cursos de capacitação disponíveis gratuitamente. Neste mês, entre as novidades estão workshops pá dos pés, preparo de marmitas congeladas saudáveis, workshop de barbearia e barboterapia. As unidades com cursos disponíveis ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto e no Complexo Social do Bairro Maravilha, a Praça da Juventude. As inscrições estão abertas permanentemente e devem ser feitas no local de realização do curso. Para se inscrever, basta ir até um dos centros profissionalizantes e apresentar documentos de identidade com foto e CPF originais e comprovantes de endereço e de renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de no máximo 3 salários mínimos. Acesse o portal da Prefeitura no www.uberlândia.mg.gov.br para conferir a lista completa de cursos profissionalizantes. Hidrômetros com telemetria. Já são 140 unidades que permitem medição de consumo à distância em Uberlândia. Os hidrômetros com telemetria são os novos equipamentos que o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, começou a testar na cidade. Sem custos para o consumidor, o recurso foi instalado inicialmente em alguns grandes consumidores, como indústrias, condomínios e comércios localizados principalmente no distrito industrial. Chácaras Tubalina, Jardim Holanda e Santa Mônica. A meta para os próximos meses é chegar a 1 mil medidores instalados. Além do monitoramento diário do consumo, a medição à distância também detecta vazamentos, reduzindo perdas devido à rapidez na descoberta e correção. Concurso de Presépios 2023. Inscrições começam nesta terça-feira, dia 1º. Realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o concurso de Presépios 2023 é voltado para a produção artesanal e vai selecionar até 11 propostas, entre projetos tradicionais e não tradicionais. As inscrições vão das 9 da manhã desta terça, 1º de agosto, até às 5 da tarde, do dia 30 de agosto. Os selecionados receberão recursos para a montagem dos presépios, que ficarão expostos na cidade de novembro a janeiro. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e comprovar residência no estado de Minas Gerais. Microempreendedores individuais também poderão participar. Todo o processo de inscrição será feito pela plataforma online prosas.com.br. O edital sobre o concurso está no Diário Oficial do Município de 18 de julho. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o Giro de Notícias. Esse é o espelho e esse é o planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo, mas teve uma vida difícil, poucas oportunidades e achava que o mundo não foi feito para ele, até o busão social aparecer. Ele percorre as zonas urbana e rural, luteamentos e assentamentos, prestando atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 locais visitados e milhares de atendimentos, inclusive ao seu Lúcio, que agora recebe serviços, programas, projetos e benefícios que melhoram sua vida. E ele pode olhar no espelho e ver o que nunca viu, ele mesmo, como cidadão do mundo que merece e é respeitado. O Berlândia está enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias como essa. Giro de Notícias 160 pessoas participaram neste fim de semana da corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. A tradicional corrida, organizada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel, aconteceu no último sábado com largadas às 4 da manhã no Parque do Sabiá. Os participantes levaram mais de 12 horas para concluir os 130 quilômetros de percurso pelas rodovias BR-050, MG-223 e MG-190. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, informa que a partir de 7 de agosto haverá mudanças nos dias da coleta de lixo domiciliar nos bairros Cidade Jardim, Jardim Caraíba, Santa Rosa e Jardim Holanda. Além disso, o Jardim Holanda também terá alteração no dia da coleta seletiva. Confira como vai ficar. No Jardim Caraíba, o recolhimento passará a ocorrer às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 5 da tarde. No bairro Jardim Holanda, o recolhimento do lixo domiciliar passará a ocorrer nas terças, quintas-feiras e sábados na parte da manhã. Já a coleta seletiva passará a ocorrer às sextas-feiras, a partir das 1h30 da tarde. No bairro Santa Rosa, o recolhimento passará a ocorrer a partir das 5 horas da tarde. No bairro Cidade Jardim, o recolhimento passará a ocorrer nas terças, quintas-feiras e sábados, também a partir das 5 da tarde. Chino de notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.